O que está acontecendo com você, rapaz? Esse é o terceiro copo de água com açúcar que você está tomando? Ah, eu estou muito, muito nervosa. Mas não precisa ficar assim. Ora, Catarina, que surpresa. Não fique surpreso. Depois eu falo com o senhor jornalista Serafim. Antes eu tenho que dizer a este salafrário que ele pode ficar em paz. Em paz? Eu estive naquele apartamento que você conhece muito bem e aquelas duas que eu pensei que fossem minhas amigas não me querem lá por sua causa. Pois que façam bom proveito. Elas têm o que merecem. E eu nem sei como agradecer. Mas o que é isso? Não precisa agradecer. Salafrário. Posso saber o que está acontecendo? Este rapaz depois lhe explicará. Eu lavo minhas mãos. Eu fico muito grato, muito grato. Mas o que é isso? Mesmo que não queira aceitar os meus agradecimentos. Eu... Eu vou para a minha aula de música. Safado. Outro safado. Todos os homens são safados. Ora, eu não sou safado. Não me inclua nisso, Catarina. Mas eu estou surpreso. Eu nunca pensei em encontrá-la aqui, na casa de Dona Dalva, tão cedo. Eu dormi aqui. Confesso que nem eu sei o que está acontecendo. Catarina, você tem que voltar para a fazenda. Falar com o Petrúquio. Ele é seu marido. É verdade. Olha, se você quiser, eu posso levar você até lá. Será um gosto, Catarina. Catarina, justamente hoje eu contratei um carro de aluguel. Veio a calhar. Mas antes eu preciso falar com o papai. Papai! É você, Catarina. Eu já esperava a sua visita. Esperava. Eu aposto, papai, que o senhor pensa que eu vim falar sobre o dinheiro que eu lhe pedi ontem. Mas não se trata disso. Eu vim até aqui porque eu flagrei Marcela, sua mulher, aos beijos com o Petrúquio. Ora, mas nem mais uma palavra, Catarina. Como se atreve a inventar uma mentira dessas? O quê? O senhor duvida de mim? Ah, duvido e faço um pouco. A Marcela já me previneu de que disse coisas horríveis, levantou falsas acusações. E logo contra a Marcela, que é uma santa, Catarina. Mas apesar de tudo, ela já lhe perdoou, Catarina. Ah! Papai! Então quer dizer que o senhor prefere acreditar nela do que em mim? Prefiro, Catarina. Prefiro. Você sempre foi muito brinquenta. É o cúmulo. Mas é o cúmulo. Vejo que o senhor está nas mãos daquela mulherzinha. Ei, não se dirije a minha esposa como uma mulherzinha. Nunca mais. Mas fique sabendo, papai, que eu nunca pensei que o senhor fosse um asno tão completo. Ah! 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 Catarina não sabe o gosto que tenho em trazê-la. Pois eu, se pudesse, não vinha mais aqui. Você fala com a sua dona, Carijó. Fala com a sua dona. Explica pra ela. Diz pra ela que eu não tenho culpa. Fala pra ela que foi mesmo uma armadilha. Uma armadilha de Marcela. Então, Carijó. Não vai fazer nem um corococó. Não, amor? Carijó. Ô, seu Petrão. Você não escutou o barulho, não? É a dona Catarina. Ela está voltando. Quem toca em abelha, cascavel e formigueiro, Acredite se quiser. Que medo pode ter do coração de uma mulher. Que medo pode ter do coração de uma mulher. Quem vive uma seca, uma enchente, nunca teme. Um adverso que vier. Que medo pode ter do coração de uma mulher. Mas que história é essa de chegar acompanhado desse safado? Do salafrário do jornalista Serafim. Tudo na vida, nunca teme.